Olá, bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff retornou à Brasília na madrugada de hoje, depois de participar em Paris, na França, da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima à COP21. E hoje, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, a partir das nove e meia da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Em seguida, a presidenta Dilma recebe líderes da base aliada do governo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E hoje, o dia 1º de dezembro, é considerado o dia mundial de luta contra a AIDS. E para marcar essa data, o Ministério da Saúde vai divulgar agora pela manhã novos números da doença no Brasil e também vai lançar uma nova campanha de prevenção ao HIV e à AIDS. João Pedro Neto, direto do Planalto. Música 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 Música